Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo bem gostoso com a minha amiga, né? A doutora Nides Salete Lázari, farmacêutica, bioquímica e esteta. Você que está chegando agora. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, e você? Tranquilo? Tudo ótimo, sempre. Tudo bem, tudo bem. Estamos indo, então estamos se recuperando. Com certeza, sempre, né? A gente tem que ser otimista, sempre. Claro, faz parte da vida. Doutora, o que é toxina botulínica e de onde vem? A famosa, o famoso botox. O famoso botox, né? Então a gente vai também falar que botox, mais pra frente, é uma marca. A gente já vai falar sobre. Então a toxina botulínica é uma neurotoxina, tá? Uma toxina que é produzida por uma bactéria, o clostrídio botulínico, tá? E essa toxina, ela é causadora de uma doença chamada botulismo, que pode até ser fatal para as pessoas. Mas calma! Então, descobriu-se, né? Os cientistas vendo a ação dela, eles viram que ela poderia ser utilizada também na estética. Então, através de uso terapêuticos dela, principalmente na região de tratamentos de estrabismo, né? Bléfarospasmos, então verificou, eles perceberam que ao aplicar nesses pacientes, eles tinham uma melhora das rugas na região orbicular. Aí descobriram que fazia bem. É, porque geralmente é assim que muitos medicamentos, né? A gente sabe que vem da onde o uso dele. Eles são feitos para uma determinada doença e quando eles vão observar os efeitos adversos, eles percebem que o efeito adverso pode ser utilizado. No caso, por exemplo, do minoxidil, né? Ele é um vasodilatador que a princípio ele foi feito, né? Para tratar a hipertensão, mas verificaram que o efeito colateral, o efeito adverso dele aumentava a produção de pelos. Então, assim, a mesma coisa a toxina. Então, começou a ser utilizada ela para disfunções que não eram estéticas e hoje ela passou a ser utilizada na estética. Mas hoje ela é produzida laboratorialmente, né? Com cepas, tudo, que tem todo um cuidado, né? De nutrição. Ela passa por processos, né? De purificação, para diminuição da antigenicidade dela, para não causar problemas. Então, pequenas doses, pequenas quantidades não causam problemas para o paciente. Aí está, gente. Tem um monte de perguntinha para ela. E qual que é a sua ação? Bom, a toxina botulínica foi aplicada por uma situação e daí observaram que ela tinha ação por uma outra situação. Sim. Que daí foi de deixar nós esticadinhas. Esticadinhas. A toxina botulínica, quando injetada na musculatura, tá? Ela vai... o que que ela promove? Ela vai promover um relaxamento dessa musculatura. Por quê? Ela vai clivar uma enzima chamada SNAP25, tá? E essa enzima, então, não vai fazer com que a acetilcolina, que é um neurotransmitor, transmissor, ele saia da fenda sináptica, né? Entra na fenda sináptica e faça a ligação com a placa motora para fazer a contração. Porque ela vai fazer a contração da musculatura. Então, quando cliva essa enzima, o que que acontece? A acetilcolina deixa de ser liberada. Então, se não tem a acetilcolina para ser liberada, então você não tem a contração muscular. Então, aquele músculo, em vez dele contrair, ele relaxa. Só que o que que acontece? Não é que vai deixar de bloquear a produção de acetilcolina. Não. Essa acetilcolina, ela vai continuar sendo produzida. Essa placa motora, uma vez que você injeta a toxina, ela paralisa, tá? Então, eu não tenho mais aquela... ela é irreversível. A gente fala, assim, que a toxina aplicou, ela vai ter uma ação irreversível naquela placa. Se você aplicar em mim, que eu não gostei, não tem como tirar. É mais difícil. A gente vai falar das intercorrências. Tá. Mas, o que que acontece? Com o passar das semanas, dos meses, o nosso corpo vai criando brotamentos e vai formando uma nova placa motora. E aí, você vai tendo o movimento normal, novamente. Então, eu falo que a toxina botulínica, ela tem um fator bom e um fator ruim. O fator bom, né? Que ela vai deixar o músculo relaxado, você vai ficar sem rugas, né? Mas, ela dura pouco tempo. Quando a gente gosta, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, pelo preço, ela dura pouco tempo. Nessa vez. Mas, se você tiver uma intercorrência, aquele pouco tempo que a pessoa acha que ela tem, vai se tornar uma eternidade, né? E aí, a gente vai utilizar de meios pra tentar o quê? Pra tentar acelerar o processo de brotamento. Porque aquela placa já era. Então, eu preciso fazer, usar de meios, de artifícios. Para uma nova placa. Pra que uma nova placa, para que seu organismo produza uma nova placa o quanto antes. Né? Porque aquela já era. Então, tá bom, né? Que tipos de rugas ela pode tratar? Então... Que tipos, então? Quer dizer que ela não trata tudo? Não, tem tipos... É, rugas e rugas, né? Então, nós temos as rugas dinâmicas, que é a da mímica, da expressão, né? Então, essa ruguinha aqui, que quando a gente ergue e que tem um movimento, ó... Não sei se vocês conseguem observar. Então, ela trata esse tipo de ruga aqui. Que a gente chama de ruga dinâmica. Aquela ruga que você já observa, que tá riscado, paradinho, você olha que ela tá... A gente chama de ruga estática. Então, já quebrou a derme. Essa ruga, ela não vai tratar. Porém, ao usar, né? Se você tem um movimento e você utiliza toxina, Com o tempo, como você fica com a musculatura relaxada, Ela vai amenizar, vai diminuir. Então, por isso, dá prevenção. Tem aquelas rugas, né? Que nós temos por... Que a gente chama slip lines, né? De dormir. Então, esses tipos de rugas também não. Quando você observa que você tem uma ruga, por exemplo, aqui na vertical, Que geralmente as rugas do músculo frontal, elas são na horizontal. Quando você observa, por exemplo, rugas que são na vertical, Geralmente é como você está dormindo de lado. Então, você tá sempre fazendo o quê? É uma contração aqui. Então, vai formar rugas na região da testa, Pode criar rugas na região aqui, próximo do nariz, na vertical, no rosto. Então, são rugas conforme a postura da pessoa. Mesma coisa essas rugas aqui, os colares, né? De ventos que a gente tem. Hoje, a gente observa que crianças já estão tendo muito. Por quê? Aqui, ó. Celular, tablet, muito, né? Com o pescoço pra baixo. E isso vai o quê? Isso vai criando rugas que antes nós não tínhamos. Vai formando os colares, que nem eu tenho. Vai formando os colares. Tá? Claro, porque com a idade, a gente sempre, né? E trabalhar muito de cabeça baixada mesmo lá. E isso acaba criando rugas, né? Por conta da maneira com que você está movimentando. As rugas, então, ela vai tratar essas que nós temos o movimento. Tá? Então, quando a gente sorrir, ó. Eu tenho aqui. Eu falo que eu uso muito, principalmente porque pele clara, olho claro, nós temos uma, né? A gente acaba sempre, a luz acaba prejudicando, então a gente força. Então, ao forçar, você está o quê? Você está comprimindo, você está fechando esse músculo orbicular. Então, quando ele fecha, ele vai formar essas rugas aqui, nesse sentido do músculo. Tá? Então, a gente trata a que está em movimento. Eu sempre explico pro paciente. Então, é sempre importante, a hora que o paciente chega numa avaliação, você mostrar. Mostrar se ele tem assimetria ou não. Explicar pra ele que ruga que vai tratar, né? Porque tem pacientes que tem já uma derme muito, já quebrada, muito profundo. Então, ele vai precisar, principalmente na região da glabela, que faz o bravo, né? Às vezes, ele vai precisar estar fazendo duas a três sessões pra ter um relaxamento e começar a observar uma diminuição daquela ruga. Mas, claro, que ele vai ter que tratar a derme também, tá? Com outros estímulos. Agora, após aplicado, quando que ela começa a fazer efeito? Ela faz efeito de imediato ou demora um pouquinho? Não, a gente, nós aplicamos a toxina, ela já começa a agir. Mas você vai começar a ver os resultados 24 horas, 48 horas, até três dias após a aplicação pra começar a ver os efeitos, tá? E esse efeito, ele tem, é como se fosse uma curva. Então, ele começa a ter o efeito, ele tem um pico máximo com 15 dias, tá? Então, o pico máximo dele de inativar essas placas motoras é 15 dias. Então, com 15 dias o paciente volta pro retorno, porque se tiver a necessidade de dar o reforço de dose, ou, né, porque aquela toxina daí já fez o efeito que ela tinha que fazer, se tiver que fazer um retorno, né, um reforço em algum ponto, ou se deu, por exemplo, uma assimetria, que é explicado, que muitas vezes um lado de uma sobrancelha pode ter elevado mais do que o outro, então, eu posso tá utilizando, né, da toxina pra equilibrar novamente, fazer um pontinho naquela que arqueou um pouco mais, pra baixar, equilibrar. Então, eu espero 15 dias, o paciente retorna e a gente avalia como que ele ficou, tá? Daí pra frente, essa atividade dela, ela vai começar declinando, tá? Por quê? Porque o corpo já começa também num processamento de estimular novas placas. Então, quanto tempo ela vai durar? Depende de pacientes pra paciente, mas segundo os fabricantes, é de 3 a 6 meses. Aquele paciente que é muito hipersinético, que tem muita força, que ele fala já assim, ele tá sempre com uma expressão, eu tô falando, eu tô aqui, ó, tô falando e a minha testa já tá enrugada, eu tô falando e tô sempre assim, eu nem percebo. Então, esse paciente é um paciente hipersinético, às vezes a musculatura, ele tem um tônus muito forte também. Então, esses pacientes, a toxina geralmente, ela dura um pouco menos, tá? Eu sempre falo pro meu paciente também, uma das orientações, tenta se policiar e, ó, apliquei toxina, lembra que você aplicou, então eu quero que ela dure mais. Então, porque mesmo involuntariamente, você não percebe, tá relaxado, mas você tá forçando. Então, atividade física muito intensa, pode diminuir a ação, hábitos alimentares, né, que criam radicais livres aí, diminui também a ação, então tem que ter hábitos saudáveis pra que ela dure mais também. Bom, ela já respondeu a respeito do tempo, então, quatro meses, no máximo seis meses, você já tem que estar realizando novamente, né? E atividade física, eu já ouvi muito mesmo, quem pega muito peso, né, diz que a durabilidade geralmente... Dois meses, metade. Dois meses, dois meses no meio, no máximo. Tem atleta, paciente que faz muita força muscular, que treina muito pesado, porque ele força e a gente, a nossa expressão é no rosto. Parece que vai pro rosto ali, você... É, e isso faz com que, porque a acetilcolina, lembra que eu falei? Ela continua sendo liberada. E é como se ela desce, ela dá um feedback negativo lá pro... Um feedback pro cérebro. Ele falou, opa, mas ela tá produzindo, então eu preciso dar um novo, fazer uma nova placa motora pra ela se ligar aí. Então, o nosso corpo, ele é sábio, né? Então, por isso que quando dá uma intercorrência, eu também tenho que estimular essa musculatura. E caminhada é a mesma coisa? Não, caminhada é um exercício leve. Leve. Então, assim, você tá sempre... Eu acho que é bem por conta... A gente precisa fazer atividade física, né? Eu acho que até a caminhada você relaxa, você tá bem. Sim, sempre... O que que é? Tudo que é demais, cria muito radicalismo, estressão. Ou exagero, né? Então, assim, o exercício, ele é recomendado pra saúde de forma moderada. Tudo que é extremo, não faz bem. Não faz bem, né? Nada em extremo. Exatamente. Eu vou para o comercial e eu volto já, já com uma pergunta, já que eu vou deixar aí pra vocês. Tem contraindicação a toxina botulínica? Ela vai responder pra vocês depois do comercial. Já de volta do nosso comercial, então, a doutora Nides Salete Lázari, que está aqui conosco hoje, vai responder, então, né? A pergunta que eu deixei no ar, se tem contraindicação. Tem algumas contraindicações, né? Primeiro de tudo, o paciente tem que estar com uma saúde bem de saúde, né? Então, qualquer paciente, já chegou paciente comigo, não pode estar usando antibiótico, relaxante musculares... Marca passo? Marca passo não tem problema. Não tem problema? Então, a gente é contraindicado. Então, tem que estar com uma saúde boa esses pacientes. Então, alguns problemas, miastenia grave, o parestesia de Bell, algumas situações não são indicados, grávidas, amamentando. Então, a gente sempre tem que, na hora da anamnese, a gente tem que verificar se o paciente esteja com o estado de saúde adequado. E pode acontecer alguma intercorrência? Pode. Se sim, tem como reverter? Então, como eu falei, pode ocorrer algumas intercorrências, não é... Como tudo, né? Como tudo. Então, uma das principais intercorrências, que é uma intercorrência, mas é rápido. A dor, na hora da aplicação, ou ficar roxo, né? É... Você fazer e ficar edema, né? Pela aplicação, hiperemia. Então, esses são de rápida resolução, poucos dias, né? Já desaparece. Mas nós podemos ter intercorrências, como, por exemplo, pitose palpebral, que pode ocorrer ou por um excesso de toxina aplicada e ela migrar para uma região, para um músculo que não deveria acontecer. Por exemplo, eu apliquei no frontal, mas eu apliquei muito próximo aqui do rebordo orbitário e ela migrou para o músculo levantador da pálpebra. E aí, ele relaxa essa musculatura e cai. Ou eu apliquei no músculo errado, ou muito profundo. Então, pode ocorrer. É... Por exemplo, se eu estou fazendo uma aplicação para as linhas aqui do orbicular, né? Para essas ruguinhos chamados pés de galinha. Se eu fizer muito próximo ao músculo zigomático maior, menor, eu posso ter uma queda no sorriso, porque eles são músculos que estão, né? Inserido no orbicular da boca. Então, são situações, né? Algumas situações que podem ocorrer. Então, a gente sempre fala para o paciente. E aí, você diz, tá, e se acontecer, por exemplo, uma dessas situações. Outra que pode acontecer, você aplicar no depressor aqui do ângulo da boca, né? No músculo que é do ângulo da boca e pegar o depressor do lábio. Então, que pode migrar para essa região. Então, você pode também ter uma assimetria do lábio. Então, são situações, como eu falei, quanto antes você agir, melhor, tá? Por quê? Você vai entrar, por exemplo, com a radiofrequência, porque o calor vai estar neutralizando essa toxina que ainda não inativou as outras placas. Você vai ter que estimular esse músculo, tá? Então, com ponturação. Você pode utilizar hoje a ozonioterapia. Por quê? Porque eu quero dar um estímulo e que essa musculatura se regenere o mais rápido. Porque se você não fizer nada, ela vai durar o tempo, pode durar o tempo que a toxina duraria. Então, vai ser, né, inestético. Uma coisa que você foi para a estética, acaba sendo inestético depois. Pode acontecer? Pode. Só que pode acontecer com qualquer profissional. É isso que eu falo, que muitas vezes a gente tem que saber que só vai ter intercorrência o profissional que está fazendo. Só que o importante é o profissional, então, saber lidar com aquela situação, dar assistência para o paciente. O paciente ter noção que aquilo lá, ele é reversível, ele pode demorar um pouco, mas ele vai voltar. Você saber o que utilizar, dar todo o suporte para o paciente. Pode ocorrer? Pode. É desagravidável porque nenhum profissional quer causar o problema para o seu paciente, né? Então, mas pode acontecer sim. Vamos lá para outra pergunta. Pessoas com suor excessivo. Epiridrose, é isso? Isso, epiridrose. É a pessoa que, tem pessoas que transpiram muito, muito, muito na mão e a mão sempre gelada, né? São pessoas, assim, bastante ansiosas também, né? Que geram estresse. Pode causar? Pode, então, assim, esse tipo de situação, muitas vezes é desconfortável, principalmente em ambientes de trabalho, né? Onde a pessoa, por exemplo, lá com uma camisa, de repente já está toda molhada. Então, isso é ruim para esses pacientes. Eles sentem o desconforto. Ou apertar a mão, né? Vai lá, a mão está sempre molhada, os pés. Então, é aplicado a toxina, é uma das aplicações para ajudar a não ser o cirúrgico, né? Então, você aplica a toxina na região axilar. Pode ser feito um teste antes para ver a aplicação ou não. E você pode aplicar tanto na axila, quanto na palma da mão, quanto na sola do pé, para ajudar a diminuir a liberação do suor. Então, também, vai durar em torno aí de seis meses essa aplicação. E a longo prazo, os pacientes relatam que eles têm uma melhora. Muitas pessoas, quantas vezes, né? A gente fala assim, eu vou na dermatologista porque eu vou aplicar butox. Né? Sim. Butox é o nome da toxina ou é a marca? Que marcas são aprovadas no Brasil, né? De toxina botulínica? As pessoas acham, sempre falam, é só butox, butox, butox. E aí ele chega... E fica ali. É, e na verdade eu chego, eu quero o botox. É o botox? Algumas já sabem a marca, tá? Eu vou falar pra vocês que hoje as marcas são equiparáveis, todas elas, tá? Eu mesmo, o botox é uma marca comercial, tá? É da Allergan, uma empresa. Então, foi a primeira a ser lançada. Então, por isso que todo mundo conhece como botox. Botox, inclusive a gente fala botox day, porque todo mundo sabe que é a toxina. Na verdade, sabe que... Ah, é o botox. É pra ruga. Então, pegou botox day, mas não necessariamente... Quer dizer que a pessoa tá usando o botox, que é a marca. Ela pode tá utilizando uma outra marca que tem qualidade e tem marcas superiores até, às vezes, ao próprio botox. Então, hoje no Brasil nós temos sete marcas, tá? Que são aprovadas, então o botox, nós temos a Xalmin, nós temos o Botulin, nós temos o Nabota, a Disport, a ProSigny, acho que são essas, seis. Mas tem várias marcas que são aprovadas no Brasil. Doutora, a partir de que idade que uma pessoa pode aplicar a toxina botulínica? Geralmente, a partir da idade que você já começa a ter linhas de expressão, que hoje a gente vê cada vez mais jovens, até pelo estilo de vida que vem levando, muito fast food, muito refrigerante. A gente já observa que esses jovens já estão fazendo marcas de expressão. Já tem linhas de expressão na pele que a ruga é estática, aquela que você olha e fala assim, nossa, ela já tá começando e tão novo. Mas, geralmente, a gente fala a partir dos 22, 25 anos, já pode fazer o botox preventivo, tá? Mas se observou que já tá com muita formação, muita expressão, quando você ergue, por exemplo, a sobrancelha aqui, e você já vê que ela enruga bastante, já é hora de você pensar. Mas é mais ou menos, em torno de 22, 25 anos, você já pode estar aplicando. É, tranquilo, né? É, uma coisa que a gente, o pessoal tem dúvida, às vezes, é sobre a aplicação. Ele chega e fala assim, ah, eu quero aplicar botox na boca, né? Então, o botox a gente não aplica na boca, né? É o preenchimento. Nós podemos utilizar a toxina botuline bem diluída, tá? Com doses pequenas, pra ajudar nas linhas, né? O código de barra que nós falamos, né? O famoso código de barras. Pequena dose, poucos pontos e, mas bem superficial. Porque se eu aplicar num músculo, né, mais profundo, eu posso perder o movimento, né? De fazer bico, de sugar. Então, a gente tem que tomar o cuidado. Eu gosto mais de começar a tratar essas linhas, por exemplo, com skin buster, né? O microagulhamento, o próprio preenchimento. Se você fizer, você vai estar melhorando essas linhas. Mas pode ser feito? Pode. Mas aí, sempre com cautela, sabendo a profundidade. Então, sempre a gente tem que saber da espessura desse músculo, da profundidade. Na hora de aplicar, tocar o músculo, se ele é muito grosso ou não. Porque de um paciente pra outro, muda, tá? Então, você tem que... tem peles muito finas, tem peles muito grossas. Então, tudo isso você tem que, na hora, você tem que tocar no seu paciente e ver como que é a musculatura dele. Tem que ficar se policiando, né? É. Quando ficar bravo, não ficar... Outro músculo que a gente hoje costuma usar muito é o platisma, tá? Essa região aqui. Esse é um músculo depressor, porque ele tá ligado a vários músculos da face. Então, ele acaba puxando pra baixo, né? Deixando... Então, a gente aplica pra relaxar e ter um efeito lifting aqui também. Então, a gente... Quando o paciente... Vou fazer aqui pra você. Né? Nós aplicamos nessas bandas. Isso aqui... Bandas platismais. Então, a gente faz, né? Uma... Não tão profundo, mas a gente aplica também pra ter um melhor resultado. Preventivo. Exatamente. Pô, volta tudo. Você faz tudo de novo. Se você tiver coragem. Tá tudo certo. É sempre o que eu falo. As pessoas... É igual quando eu vou tratar, né? Tem um paciente meu de calvície. E aí, ele chegou um momento e falou assim... Descansei. Eu vou assumir. Tá? Cansei. Não quero mais. Vou assumir que eu sou careca mesmo. É, eu vou assumir. Eu falo assim... Isso aí. A autoestima, você se gostar. Muitas vezes você assumir aquilo. É importante. Você tem que respeitar. Como é difícil pro homem, né? O que fica calvo. É difícil. Mas a mulher sofre mais. É. Sofre bem mais. Eu também acho. Porque é normal a gente ver um homem totalmente calvo, né? Careca mesmo. É, porque o cabelo, na verdade, é moldura, né? É a moldura do rosto. Agora, pra mulher é diferente. É, pra mulher é, querendo ou não, é feminilidade, né? A vaidade. O peito, né? É tirar uma mama, alguma coisa assim. Então, é complicado. Pra gente, é mais difícil. E mesmo assim, ainda, a mulher... Autoestima, né? É. Verdade. Autoestima. Eu vou te deixar à vontade pra você deixar um recado aí pro pessoal de casa. Pessoal, o número lá da clínica, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, marcar uma avaliação pra aplicar toxina botulínica, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês. É o 999341887. Manda uma mensaginha lá. Entra no Instagram, tá? Doutora Nides Lázari, que vocês vão encontrar todos os meus trabalhos, tudo que eu trabalho na clínica, tanto da área estética, quanto da área capilar e também ozonioterapia. É isso aí. É extenso. Mas é muito bom. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Eu te agradeço. Até uma próxima. Até. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. E aí E aí E aí E aí Tchau.